É possível uma pessoa fazer tudo sozinha no negócio? Comprar, publicar, atender, despachar? Qual seria uma dica para que tudo isso dê certo? A dica é, você pode fazer tudo sozinho, mas vai ser um negócio pequeno e um pouco menos profissional. Se você quer realmente levar esse negócio adiante sozinho, não dá. Quem já sabe tudo o que tem que fazer no negócio de moda para ele ser conhecido, a marca ser divulgada, você atender bem as pessoas, criar, desenhar, confeccionar, ir atrás de fornecedor. Mesmo se você é a sua loja, você pode começar sozinho para validar. Sim, muitas pessoas começam sozinhas, tá? E vai vender para amigos, vai em um escritório, vai em um prédio comercial, fecha algumas parcerias, um salão, alguma coisa assim. O negócio começou a emplacar, é hora sim de você expandir, tá? Então, é bem comum mesmo ter essa barreira inicial, tá? E eu sempre pergunto assim, qual que é o seu medo, né? Medo de crescer, né? Porque isso quer dizer que você está crescendo. Que bom, né? Que a gente pode gerar empregos, tá gente? É isso que a gente está fazendo. É por isso que a gente vai fazer o Brasil crescer através da moda, né? Ou não é? Então, sabendo contratar, sabendo o que você precisa, que atividades que você não está dando conta de fazer, tá? Pode ser, geralmente, aliás, essa é a aula 1, A primeira aula do Moda de Sucesso Pro é justamente essa, tá? Já olha a sua estrutura, como é que está. Tem gente que já começa com sócio, tudo organizado e tal. Mas quem está sozinho, primeira coisa, já olha e volta e fala o que eu não sei fazer tão bem e o que eu preciso de ajuda. Então, eu vou fazer tão bem e volta.